É um bom passo, é um orgulho para mim estar aqui na seleção, conquistar esse troféu. É um orgulho para mim e eu vou continuar a trabalhar para cada vez mais esquecível. E tem sido esquecível e eu não tenho palavra para descrever esses momentos. Não estava nada à espera na minha chegada aqui em Guimarães com aquele lado do Agencel. Também queria agradecer ao meu namorado pela surpresa que me fez. São dias que ainda esqueci para mim. O meu objetivo é sempre sentar tudo a cada treino, melhorar a cada dia para ser cada vez melhor em todos os aspectos e ajudar o Vitória e a minha equipa a fazer a minha casa se for possível. Claro que o Pisco é a equipe municipal, o meu objetivo é chegar lá em cima, chegar lá em cima o mais rápido possível. Nós temos uma boa equipa e eu cheguei hoje aqui em Guimarães e a equipa a criou-me muito bem. O Vitória falou comigo para ver se eu queria renovar o contrato e por mim eu renovo o contrato porque aqui estou bem, aqui é a minha família, é a minha casa e por meio de dar tudo para esse clube. Eu sou muito grato porque eu sou uma pessoa muito ambiciosa e que gosto de trabalhar nos limites e nunca desludi ninguém.